Olá, sou Fernando Meloni, especialista em políticas públicas da Secretaria de Planejamento e Gestão. Tornar efetivo o direito dos cidadãos por meio de políticas e serviços é um contínuo desafio enfrentado pelos órgãos públicos em qualquer contexto. No caso do direito de acesso à informação, não é diferente e, por isso, pode ser muito útil e relevante saber sobre as experiências de outras organizações no trato com a transparência pública e com a garantia desse direito humano tão fundamental, com o objetivo de ilustrar o que vem ocorrendo em matéria de transparência em outras partes do mundo e para conhecermos mais sobre as mudanças positivas que vão ser impulsionadas pela cultura de transparência, pelo uso de dados públicos governamentais e acesso a informações, é que vamos enfocar na aula de hoje alguns exemplos de situações internacionais com suas diferentes trajetórias e desenhos de políticas públicas. Mesmo sem pensar que se pode reproduzir automaticamente ações e políticas exitosas de outros países, podemos perceber que tais experiências influenciaram, de alguma forma, o processo de construção da transparência no Brasil, que é tema da próxima aula. Assim, será possível refletir melhor sobre o que ocorre no contexto brasileiro a partir dos casos concretos vivenciados em outras partes, com suas diferenças e semelhanças de acordo com cada aspecto analisado. Como procuramos abordar anteriormente, o direito de acesso à informação vai sendo reconhecido amplamente como um direito humano somente algumas décadas após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Durante esse processo, isto é, no meados do século XX até os dias de hoje, foi significativo que diversos países passassem a criar legislações próprias sobre o direito de acesso à informação, por meio de leis nacionais, ou da adoção desse princípio no texto constitucional. Impulsionadas pelos pactos, declarações e jurisprudência internacional, por um lado, e pela globalização, novas tecnologias de informação e pelo forte desejo de participação da sociedade, por outro, nos anos 90, o mundo observou uma rápida expansão das leis de acesso à informação em todos os continentes. Para se ter uma ideia, em 1990, apenas 13 nações possuíam uma lei de acesso à informação, mas esse número passa para 70 países em 2008 e para 102 em 2015, tal como vemos no mapa elaborado pela Informação de Acesso à Europa e pelo Centro de Direito e Democracia, CLD, que estabelece ranking de leis de acesso no mundo. Temos, portanto, mais de 5 bilhões de cidadãos no mundo com o direito de saber o que os governos fazem e o que os governos sabem. Vamos traçar agora um breve panorama do acesso à informação em algum desses países apontados no mapa. Para começar, vale destacar a primeira nação do mundo a desenvolver um marco legal sobre o acesso à informação, a Suécia, já em 1766. Isso é muito marcante porque foram precisos quase 200 anos para que surgisse no mundo outra lei que tratasse do acesso à informações, o que ocorreu na Finlândia em 1951. A Lei Sueca tem regras bastante progressistas e determina que todas as exposições sobre sigilo sejam apresentadas de maneira centralizada em norma legal específica. Também se colocam no marco sueco fortes garantias ao cidadão quanto aos procedimentos e cumprimento da lei, incluindo a obrigação imposta aos órgãos públicos de criar um cadastro público de todos os documentos que estão em sua posse. Passados dois séculos, a cultura de transparência e de abertura de dados e documentos é extremamente forte e arraigada na Suécia. E vale destacar que a transparência na Suécia sempre esteve associada à preocupação dos políticos e dos partidos com o bom funcionamento da democracia, porque havia o entendimento de que o acesso a informações públicas ajudaria a promover condições de maior igualdade entre os grupos políticos, mesmo quando eles não estivessem no poder. Por ser pioneira, a legislação sobre o acesso na Suécia apresenta algumas limitações frente às disposições encontradas em leis de direito à informação mais recentes, tais como a obrigação para divulgar proativamente informações e a possibilidade de recursos administrativos independente, entre outras. Outro país que possui uma experiência importante com relação à consolidação do direito de acesso à informações é os Estados Unidos da América, embora também 200 anos depois da Suécia. Os norte-americanos aprovaram a sua Lei de Liberdade de Informação em 1966, e essa recebeu, desde então, diferentes emendas visando o seu aprimoramento. Pode-se dizer que o país é uma referência com relação ao direito de acesso. E uma cultura significativa de abertura no governo vem sendo alimentada, não apenas pela Lei de Liberdade de Informação, mas também pela ação de ativistas e por outras leis específicas sobre o acesso a informações pessoais mantidas por autoridades públicas governo eletrônico e dados abertos, tal como vemos na figura a seguir. Ressalta-se que a legislação americana incorpora disposições acerca de taxas, pois cada órgão define suas taxas e critérios de isenção e redução segundo diretrizes centrais, uso comercial, não comercial, pessoal, etc. Além disso, existem regras rígidas sobre o fornecimento eletrônico de informações e um grande acervo de medidas de promoção de transparência. Se prevê ainda que cada agência de governo exista um responsável pela aplicação da lei. No entanto, a abrangência da norma federal é limitada e se concentra sobre o poder executivo. Com isso, as 50 unidades da federação do país têm suas próprias leis de acesso. Não há previsão legal de um mecanismo de supervisão independente que seja capaz de receber reclamações sobre a não aplicação adequada das regras de transparência pelos órgãos públicos. A terceira experiência internacional que gostaríamos de destacar nessa aula é a do Reino Unido. Trata-se de um caso exemplar, porque lá se conseguiu passar de uma cultura de sigilo muito arraigada para um regime de transparência e acesso à informação, com intensa participação do governo na aplicação da lei de acesso e na divulgação de dados. A incorporação do direito de acesso no Reino Unido se deu de maneira tardia com relação a países como Austrália, Canadá e Nova Zelândia, que aprovaram leis de direito à informação no início da década de 80, e mesmo com referência a outros países europeus. A chamada Lei de Liberdade de Expressão foi elaborada no ano 2000, mas só entrou em vigor pleno a partir de 2005 devido a diversos trâmites burocráticos, emendas e revisões da lei. Embora houvesse uma impressão bastante ativa em um ambiente de respeito pela liberdade de expressão e a pressão de vários grupos da sociedade civil para a criação de uma lei de acesso, por décadas, o governo sempre se colocava de maneira furtiva sobre o assunto. Daí a demora na criação de normas específicas sobre a transparência no país. Além disso, uma vez aprovada a lei, ocorreram os ataques de 11 de setembro em 2001 nos Estados Unidos, e o governo decidiu adiar para 2005 a implementação dos elementos essenciais da nova legislação. São aspectos positivos da experiência britânica na regulamentação do direito de acesso, as garantias processuais, sua ampla aplicação e uma série de medidas de promoção da transparência ativa que foram inovadoras. Por exemplo, a lei introduziu a ideia de progressividade na publicação de informações governamentais, com mecanismos de comunicação e de interligações entre os órgãos públicos, que facilitam o acesso à informação por parte dos cidadãos. Ademais, os meios eletrônicos e as práticas colaborativas entre governo e sociedade são características que vêm sendo bastante estimuladas no país. Outra legislação complementar envolvendo o acesso a informações na área ambiental também merece destaque, pois a partir daí definiu-se que empresas estatais necessitam publicar relatórios de sustentabilidade para informar a todos a respeito da progressão de dados sobre o impacto socioambientais e questões relativas a gênero e raça nesses órgãos. Porém, no Reino Unido, o acesso à informação ainda é comprometido por um grande número de exceções previstas em lei, e mesmo em algumas delas são consideradas imunes à supremacia do interesse público, o que é bastante pobrecedor. Já na América Latina, o nosso principal exemplo de inspiração vem da experiência mexicana, com relação ao direito de acesso à informação. Em 2002, o país passa por importantes reformas no sentido de assegurar a transparência pública, impulsionada por vários partidos e movimentos sociais, na tentativa de combater a corrupção e superar o grave contexto de abuso de poder e violação de direitos humanos. Neste ano, é aprovada uma lei específica sobre o acesso a informações, e os 31 estados mexicanos também criam regulamentos próprios sobre o tema. O México se destaca pelas fortes garantias ao cidadão no âmbito dos procedimentos de acesso definidos por lei. Com enfoque inovador, se assegura a aplicação da lei em todos os órgãos públicos, independentemente do status constitucional, e se proíbe que as informações necessárias a investigações sobre violações graves dos direitos humanos ou crimes contra a humanidade sejam tornadas confidenciais. A lei mexicana também estabelece um fortíssimo mecanismo de supervisão independente da aplicação do direito de acesso à informação, que é o Instituto Federal de Acesso à Informação, dirigido por representantes comissionados oriundos da sociedade civil, signados pelo Senado após uma consulta popular. Com autonomia financeira, administrativa e gerencial, o Instituto Federal tem por objetivo buscar a publicidade de toda a informação em posse de qualquer autoridade, sejam os poderes executivo, judiciário ou legislativo, sejam em posse de organismos autônomos, que exerçam atividades tipicamente públicas, como sindicatos, pessoas físicas ou jurídicas não integrantes da administração pública. Cabe ao órgão o poder de resolver os recursos e reclamações sobre as negativas ou problemas para o acesso à informação, e suas decisões são vinculatórias, definitivas e inatacáveis pelos sujeitos obrigados a ele. Ademais, a instituição autônoma possui ainda uma editora para a produção e reprodução de obras que tratam do tema do acesso à informação pública, promovendo assim a cultura da transparência no país. A partir desses exemplos e do panorama da criação de leis de acesso no mundo, queremos ressaltar ainda o papel transformador da participação dos cidadãos na gestão dos governos e suas políticas públicas, a partir do acesso a informações e da disponibilização de dados públicos, especialmente quando isso ocorre em formatos abertos, que permite a reutilização e manipulação livre dos usuários. No Canadá, a partir da utilização de dados abertos, foi possível expor um esquema de fraudes relacionadas à isenção de impostos sobre doações de instituições de caridade, que movimentava em torno de R$ 32 bilhões em impostos devidos. Em um caso semelhante, na Uganda, a divulgação de dados sobre recursos públicos na área de educação, já nos anos 90, permitiu um grande aumento do controle social, e isso se refletiu diretamente na redução da corrupção. As escolas do país passaram então a receber quase todos os recursos a elas destinados, quando anteriormente ficavam nem mesmo com 20% dos recursos federais previstos. O uso de dados públicos e as novas formas de interação do Estado com a sociedade também trazem inovações significativas no cotidiano e na qualidade dos serviços públicos. Na França, foi criado o Banco Nacional de Endereços, que é alimentado por autoridades, agentes públicos e sociedade civil. Essa plataforma vem simplificando toda uma série de processos e formalizações burocráticas que dependem da análise dos conselhos municipais e vem facilitando à sociedade a utilização e desenvolvimento de serviços geolocalizados. Ainda como ilustração, podemos mencionar o processo de abertura de dados públicos no Reino Unido, que ao publicizar informações referentes às 300 mil paradas de ônibus no OpenStreetMap, tornou possível a contribuição das pessoas na confirmação e correção de dados sobre 18 mil paradas de ônibus, melhorando o transporte público do país. Em outra área importante, na saúde, a grande densidade de informações, em especial sobre serviços e resultados, tem permitido a todos acompanhar muitos dados sobre o desempenho de médicos e companhias do setor, o que empodera muito as escolhas dos indivíduos. Neste caso, é importante apontar ainda que a utilização das informações pelos usuários e profissionais de saúde sobre o desempenho dos serviços também fomentou melhorias dos próprios procedimentos de saúde, com reduções efetivas no número de problemas encontrados. Outro aspecto positivo da experiência britânica em termos de participação social foi que a abertura de diálogos sobre as informações públicas vem permitindo que as pessoas passassem a se ajudar e esclarecer dúvidas umas das outras com relação aos dados de governo, garantindo um acesso às informações mais completo e efetivo. Esperamos que na aula de hoje tenha ficado mais evidente como o acesso a informações vem transformando os estados, os serviços públicos e a vida das pessoas em diversas partes do mundo. E que, por isso mesmo, os esforços para garantir a transparência pública e o acesso a informações no Brasil não são um evento isolado. A propósito, enfocaremos na próxima aula como toda essa temática foi sendo elaborada na legislação brasileira, desde a Constituição até a criação da Lei de Acesso à Informação. Obrigado e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto